Tome só no freche, só novidades Sem você, me sinto poeta sem caneta Um inverno sem frio Obama, Cea, Michelle, é futebol sem bola Teu beijo é tipo garrafa de tequila Tipo só com um selinho, tu me quila Quila, yeah, quila, yeah Quila, yeah, yeah Você reencarnou a Mona Lisa que pintou Da Vinci Tua beleza se nota, mesmo sem roupa de grife Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Vida é, vida é, vida é, vida é, vida é Sem você minha pessoa não existe É impossível, tipo, viver sem coração Meus batimentos cardíacos Dependem do teu sorriso Sempre que não estás aqui, minha boa O coração começa a subir E eu sei que não estou a dizer para sempre E eu sei que não estou a dizer para sempre Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Com você do meu lado, tudo fica mais easy Fazer isso complicado, fica simples Adoro esse teu jeito de menina moça Eu ganho o dia só de ver o teu olhar Você me ganha, você me ganha Amor de mil homens, pra chegar sozinho Eu não me imagino ser você na minha vida Eu não me imagino ser você na minha vida Eu não me imagino ser você na minha vida Eu não me imagino ser você na minha vida Vidae, vidae Vidae, vidae Vidae, vidae Vidae, vidae Eu não me imagino ser você na minha vida Vidae, vidae